Música Ei, seres humanos, retornamos com esse jogo de mendigo alucinado Então vamos ver aqui Como vocês lembram no vídeo anterior Eu derrotei aquela sem vergonha ali E vamos seguindo aqui O que a gente precisa fazer nesse vídeo Encontrar uma saída, não sei Ó, um pombo dead Ih, já começou velho Já começou bem já o vídeo Não diria que seja Uma saída, mas a gente precisa desvendar Alguma coisa nesses túneis Que não acaba nunca ali, é uma barata humana De novo E pra gente poder sair daqui Pra vazar desse lugar nojento Lugar onde eu não gosto de estar E consequentemente Eu estou Mas beleza, né, a vida é assim O ser humano tem os seus problemas Deixa eu pegar essa pá Que provavelmente Quando eles deixam a pá encostada em algum lugar Mais pra frente vai precisar dela Ah, beleza Olha, ó Ô, meu Deus do céu Essas baratas humanas zumbi Tá me perseguindo Vou por aqui primeiro Que tá mais iluminado Eu gosto de lugar assim Lugar iluminado Lugar que tem luz Ah, não Beleza Muito obrigado, viu Muito obrigado Porque agora começou um fogo ali Inexplicável Ah, não sei o que De romper o cano Beleza Eu acho que tem Se eu não me engano Tem uma válvula aqui Aqui, uma válvula Vamos Girar a válvula Gira, gira a válvula Ixi, o negócio ficou mais tenso aqui, meu Preciso achar outra válvula Outra válvula Beleza Só não lembro onde ela está Deve ser Por aqui Ali Ali a válvula Beleza Vamos girar ela E ver o que acontece, né Ver se Sei lá Ah lá Apagou o fogo Apagou Apagou não Apagou o fogo ali Beleza Vamos voltar lá Freneticamente Mas dependendo da estamina Do Thomas aqui A gente está ferrado, né Meu Não custava nada O jogo Seca o Chuck Norris, né Que a gente Salvaria ele aqui Em menos de 5 minutos É o tempo de pegar Abrir o jogo Entrar Dar um chute Na cabeça de alguém Salvar o jogo E vazar Trilhos de trem Mais trilhos Beleza, né Então É Ali está fechado Então Só pode ser para cá Coisa que eu não recomendo Nessa hora, galera Apagar a lanterna Tá vendo como fica feio O negócio fica tenso, cara O negócio fica louco Aqui Eu não gosto dessas coisas Já odeio o túnel Ainda mais sem lanterna, né Se fosse na vida real Já estava cagado Estava igual os mendigos Que a gente derrota aqui Ih, está caindo poeira ali Do teto Isso não é recomendável Eu também não Beleza Vamos abrir a porta aqui O chão está úmido O chão está com gotas d'água Ah, que detalhe Não é que nem o Bioshock Que a gente flutua Aqui O Thomas tem perna A gente anda Sem dó Oh, quer ver o cara Levantar aqui, meu Ah, que que é isso, velho Manada de rato Manada de rato Deixa eu pegar Essa escopeta Que o meu bagulho É no tiro mesmo Não é que essas pá De boioli, não Então vamos lá Vamos dar um Deixa eu ver se ele Não está Não está vivo Então dá beleza Ih, deixa eu apagar a luz Para ver se ele não me vê Que eu estou nas sombras Eita, pega Tem alguém armado aqui Ixi, velho O bagulho está louco aqui É a Cracolândia aqui, né Onde o mendigo tem arma Aqui, né Só Deixa eu já Te peguei de surpresa Lero, lero Pacha, velho Tem outro ali Meu Deus do céu Puta, o cara levou um tiro De escopeta No abdômen, velho No mamilo E não morreu Levou um choque depois também Não morreu O que ele vai aprontar agora? Ai, está escondido Eu não vi você Nossa, que surpresa Alguém me acertou Alguém me acertou Não foi ele Toma, velho Nossa, mas caiu igual merda agora Vamos chute O safado Toma um chute Escopeta no mamilo Ai, meu Deus Que é babado Será que ele tem? Será que ele tem? Toma um choque, vai Nossa, que isso aí Não machuca Nem minha avó, meu Nossa, esse cara Esse cara é o Bane É o Bane do Condemnete Deixa eu ver Tem uma pistola por aqui Tem uma pistola por aqui Não é uma pistola Orgão genital, não É uma pistola Arma mesmo Aqui Calibre 45 O cara morreu com choque Ainda bem Caiu nessa posição Do Altyan Sei lá Do Funk Ó o sangue aqui Que nojo Duvido Thomas Relay Lambeu Duvido Ah, não vou pegar Essa tábua Com prego Esse escopeta Tá sem bala Beleza Ah, o Calibre 45 Também estava sem bala Essa parte Eu não estou muito lembrado Do que eu devo fazer Ah, preciso de um pé de cabra Agora achar esse pé de cabra Que vai ser um mistério Ui, surpresinha Adoro essas coisas De papelão Quando não tem Barata humana Debaixo Eu gosto Quando tem arma Duas balas Obrigado Com essas duas balas Eu vou fazer do mundo Um lugar melhor Com certeza Vamos lá então Eu quero terminar esse Como não jogar rápido Pois não está tendo audiência Porque o pessoal Já acompanhou no outro canal Eles não vão querer Acompanhar de novo Porque eles acham Que é Aqueles mesmos vídeos Postados nesse canal Não São novos vídeos Eu estou fazendo tudo Jogando novamente Jogando melhor Com mais habilidades Profissionais Tá certo galera Não sei Espalha aí a notícia Ah vamos conversar Com a mais legal do mundo A rosa A melhor do mundo Em desvendar tudo Os mistérios Né Ah meu Deus Aposto que ela está usando Um Windows XP Numa máquina Celeron Sei lá Olha aqui Eu estou fazendo um walk Porque eu não posso andar Obrigado Eu sou limitado A não andar Pra frente eu posso Ah não Apesar que eu vou ter que Usar de novo Nossa A nossa máquina Aqui Muito habilidosa Tem que ter zoom Zoom Põe zoom Ui Adoro flashes Flashes na bala Adoro Aqui o moonwalk Quem disse que é só O Michael Jackson Que faz moonwalk Eu estou Mas também Pelo amor de Deus Esse celular me dá nojo Me dá nojo Eu teço Ela de pobre Odeio Eu só vim aqui Pra mostrar o sangue Pra vocês Pra vocês terem Medo desse jogo Porque esse jogo É um jogo de Survivor Horror Com tiros E mendigos Que não tomam banho Que se urinam Em eles próprios Ixi velho Vai ter umas visões aqui Jogos mortais I wanna play a game Cadê o palhaçinho Com aquela bike dele Com o triciclo da morte Ai meu Deus do céu Cabeças rolaram Cabeças rolaram Não é bom isso Ready o caramba Mandona do inferno Já estou nessa situação aqui E a lenda fica Vai, vai logo Vai, vai Só piscate Véia Aqui Não sei da onde Ele tira esse cano Cara Não sei da onde Fica na mente da gente Da onde ele tira Esse cano enorme Nesses equipamentos Tudo Eita O calendário ali É de 1983 Em agosto de 1983 Que mensagem será essa? Será que alguém Não vem aqui Desde 83? Não é possível Olha esse tanque Lindo Coisa que vai combinar Com a sua casa Com seus móveis Eu vou pegar esse pé de cabra Porque a gente precisa dele Pra abrir o trem Quer dizer Abrir a porta do trem Abrir o trem Não dá Porque precisa de muita mão de obra E tal Beleza Ah não O cara já vem Que nem um touro Na Espanha Pelo amor de Deus Defende essa piscate Véia gorda Ah ele tá escondido Gente Não vi ele Cadê você? Onde você tá? Não vi você É muito bom Cara esse é o melhor Olha se tivesse uma brincadeira De esconde Esconde aqui Esse cara ganhava Certeza Certeza Se ele não tivesse esses problemas Aí dele De ser Um mendigo Morto Sei lá Ele seria o melhor Cara de se esconder Do universo Então só de raiva Vou metralhar ele Com esse Com esse cabo aqui Também Um chute Na Coluna Olha um dente Aqui Olha o dente É meu dele Não sei Se for meu Cada hora que eu vejo Um dente no chão Eu tô banguelo Já né Vou ter que mastigar Com a gengiva Ah eu esqueço Que esse jogo Não pula Olha Como os caras inventam Eu tenho pé No jogo Eu tenho pé Uma coisa Nossa De outro mundo Na época Nessa época Era nosso O auge Do gráfico Mas eu não posso Pular Por que? Porque o Thomas É um policial Gordo Comedor de rosquinha Com colesterol No coração Prestes a ter Um ataque cardíaco De velho Beleza Vamos abrir aqui Com o pé de cabra E tudo já mudou Vamos precisar Usar nossos poderes De detetive Assassino Do camaleão Para achar Alguma coisa Aqui Que eu não sei Onde está Será que é no teto? Eu vi alguma coisa No mapa De estar Em cima Do trem Blá 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 Não é aqui também No compartimento Não é aqui Não é aqui Vamos procurar Vamos procurar Estou com pressa Ah meu Deus Eu apago a lanterna Sem querer Confundo o F Com o T Que o T É aquele Nossos equipamentos Que a gente tira Da nádega Do Thomas E o F É a lanterna Nossa Eu vou ter que procurar Detalhadamente Aqui agora Aqui Saiu esse safado Apertar o T Eu apertei o F Antes Beleza Fagou a lanterna Não tem problema não A gente acende novamente Tá escuro Pra dedé Aqui Beleza Nossa Ela já recebeu O negócio Já sabe A marca O tamanho A puta Que pariu Sabe Sabe Já que tá Com chulé Que tá fedendo Um sapo morto Na lagoa Tá ligado Pelo amor de Deus Isso é uma coisa Mais mentirosa Do universo Meu Ah Vai se catar E ela descobriu Que por aquele Molde Como eu lembrei Ela Que tinha Marcas de gesso Na sola Da bota Do vagabundo Ele mexeu em alguma coisa Aqui Nossa Que jogo mentiroso É balela pura Aqui Tá beleza É Será que eu tenho que subir lá Não é Puta merda Bom Ele subiu aqui Então provavelmente Aqui Beleza Vamos abrir Vagabundo Que isso É só o manequim Que susto Que coisa Da macabra Da bezebo Aqui Tem uma tatuagem No braço Do manequim Aqui ó Bartz Será que é o Bartz Simpson Não sei Talvez Fica aquela dúvida No ar Departamento Bartz Como ela já sabe Mano Essa menina É um Google Mano Wikipedia Do celular Do celular Tá ligado Eu queria ter alguém Eu queria ter a Rosa Qual que é o telefone da Rosa Deixa eu ligar pra alguém agora Vamos ser amigos Sempre que eu tiver dúvidas Você As Suprirá com respostas Nossa Ficou bonito agora Fixe Parecia importante agora Beleza Eu acho que Cinco A cada Duzentas e cinquenta Visualização por vídeo Que eu tô tendo Do Como Não Jogar Como Demned Assistem o vídeo inteiro Outras Assistem o começo Outras assistem o fim Que é o que parece Às vezes Mas beleza O que importa É a sua presença Aquele gostei Deliciosinho Aquele favoritar Aquela coisa Que deixa a gente Mais animado Pra fazer vídeos E novos vídeos E outros vídeos Que virão Beleza O que eu seria Sem vocês Eita Pega Não Não A barata humana Não Antigamente Essas Coisas malucas Aqui Morria com choque Apenas Mas agora Ó Eu tô escutando Outra pessoa Aqui fora Meu Deus Ah Me salva As pessoas Mas agora A gente dá um choque Neles E a gente tem que Dar outro golpe Quer dizer que o que Os caras estão evoluindo Pra barata humana Quer dizer De barata humana Pra o que Pra besouro humano Não sei Olha lá Ó Ela é magra Igual um cadáver Ó Eu vou dar um especial Nesse cara Vou apertar O torceiro pescoço Toma Pedala Robinho Sua barata Louca A mina Que parece um cadáver Depois de ser Desenterrado Depois de 5 anos Ela é mais rápida Que eu Ela subiu Essa escada Em 3 segundos Segurando Um pau E o Thomas Escondeu Não O Thomas Subiu com as duas mãos Onde ele escondeu Esse pé de cabra Não sei Fica duvida No ar Pra vocês Responderem Pelo amor de Deus O Bruce Lee Ia perder Essa manhã Ela deu uma Quicada na parede Agora Toma aí Sua trouxa Um chute Na bunda Sua safada Eu achei incrível Ela é mais poderosa Que o Bruce Lee Se salvando Acho que morreu Um mendigo aqui Tá tendo uma briga De mais dois Mendigos lá em cima Pelo amor de Deus Eu vou ver se tem Outra saída Por aqui É Aparentemente tem Eita Essas caixonas Essas caixas estranhas Aqui Vai sair alguém De dentro Opa Que beleza Ganhei meu dia Agora hein Opa Tem olhos Aqui Tem Tem o Pedal de metal Beleza Não é um pombo dead Mas é um pedal de metal Que eu não sei Pra que inferno Se cargar da água Não lembro Também não sei Nem pesquisei Nem quero também Porque provavelmente Não vai ser um sentido Idiota Do porquê A gente coleciona Toda essa merda É só uma coisa Pra tirar o nosso foco Que é Desvendar Os mistérios Desse jogo Beleza Vamos ver Aqui não está abrindo Vamos subir a escada E já tem um vagabundo ali Ah ele está brigando Com aquilo lá Tá bom Vamos aguardar um pouco Enquanto ele derrota Foque sua mãe É o cara morreu aqui Os dois morreram Beleza Para a nossa alegria Para a nossa alegria Beleza Falta tomar Remédio de tarja preta O que mais Vamos ver Tudo bem Deixa eu só ver Quanto de bala Que eu tenho Cinco balas Tô bonito Tô bonito na foto Vamos lá Achar uma escopeta Com cinco balas Já é Mais difícil Que ganhar na loteria Então vamos ficar Com ela um pouco Pelo menos A três falarem Ai Use uma pá Use um pé de cabra Use a sua avó Isso não é legal Não gosto quando acontece isso Pera aí Com esse lugar Puta merda A gente já passou por aqui A gente está voltando Graças a Deus Tomara que em nome de Jesus A gente saia dessa merda Desse túnel Que eu acho que eu estou indo Pelo caminho errado Eu acho que eu tenho que voltar Naquela porta Onde ficam os trens ativos Os trens que passam Eu vou lavar minha mão Não vou lavar agora Não sei Está até meio sujo de mendigo Urinado Vamos abrir a porta Beleza Estamos indo para lá Passe pela porta Para completar o capítulo Beleza galera Eu vou Provavelmente terminar o vídeo Por aqui Exato galera Se você gostou desse vídeo Clique naquele gostei Bonito Se você gostou muito Favorite Para ajudar o canal E ajudar os próximos vídeos E até o próximo capítulo De como não jogar Como terminar o crime Na hora de desfalou Galera